Fala galerinha do mundo Steel Frame, tudo bem? Helena e Pati falando do nosso especial da nossa construção da casa O que eu quero mostrar pra vocês hoje aqui? Hoje a gente tá fazendo um quarto onde as placas são todas azul, lilás, não sei O que você acha? Que cor é essa? E essas placas são muito bacanas, elas são placas especiais Que elas tem um desempenho acústico melhor do que a placa de gesso tradicional Do mesmo jeito que a placa RU, a placa verde, né? Ela tem características que fazem ela se tornar mais resistente à umidade, como a placa tradicional Essa placa aqui, a FONIC da placa, tá? Ela é uma placa que ela tem o melhor desempenho atua Então em ambientes que você às vezes precisa botar lã, ou talvez precisasse botar duas placas Se precisasse fazer alguma coisa a mais pra chegar no desempenho acústico necessário Você não precisa mais trabalhar com meus materiais, você pode trabalhar só com um Você pode trabalhar com a FONIC Você pode ver, você trabalha com ela normal, com estilete, com esquadro, com carrilho, com parafusadeira Nada de demais, até o parafuso dela, eu uso o parafuso de gesso normal Pra você ter ideia, ela é um pouco mais pesada do que a outra, ou seja, você já consegue ver que ela é mais densa, né? Então vamos ver, eu vou dar um zoom aqui e mostrar o pessoal trabalhando pra vocês verem Então, ó, a luta parafusando aqui Você vê que eles botaram direto, cobrindo a janela Depois eles vão cortar com o serrotinho, a placa, com o serrote grandão, o que seja Vai ser o serrote grande ou pequeno, Adriano? Com o grande Com o grande, estão botando o recortezinho aqui pra lateral Você vê o cuidado, né? Eles botam a placa inteira pra cortar a placa em L Você não tem problema de patologia depois na abertura da janela Você vê que tem caixinha de tomada Ali eles abriram um buraquinho, mas depois eu vou mostrar pra vocês como consertar esse buraquinho Tem um sistema muito legal da Adiport, ó, que a gente usa E você vê que eles cortam normalmente a placa, tá? Muito bacana Aqui, ó, os parafusinhos que você usa pra fixação É o parafuso 25 Agulha tradicional, tá? Aqui, ó Nada de demais, você vê até que a gente tá usando agulha Apesar de ser uma estrutura de steel frame, eu acho isso mais duro, tá? Por a gente tá usando a espessura de 0,80 A gente tá usando o parafuso agulha O parafuso agulha fura sem problema Talvez se fosse uma espessura maior, tipo 0,95 Ou 1,25, a gente tivesse que usar o broca Tá ficando bem legal, né? Em todas as paredes aqui, ó, a lã de rocha E o nosso foil Cara, esse quarto vai ficar show Então se você tá curtindo a nossa casa Se você tá curtindo a Helena aqui, a Tidalféres Helena na roça Se inscrevam, curtam Compartilha, comenta Tchau, tchau